Assim, a forma que a gente vai trabalhar hoje, que a gente consiga evitar que as pessoas que vêm aqui pensando de fazer alguma coisa errada, a gente vai coibir isso na entrada. Por quê? A gente está trazendo uma equipe de Teresina para cá para fazer a segurança da parte de portaria e a minha equipe vai fazer a segurança interna. A parte interna é minha, agora a parte de portaria é uma outra equipe que a produção contratou de Teresina. Então as pessoas que estão vindo de todos os lugares do Maranhão e até do Brasil para poder prestigiar este show, elas precisam se preocupar apenas em se divertirem, porque a segurança é por conta de vocês. Com certeza, as pessoas que vão estar vindo para cá, a gente vai procurar, estamos procurando dar o melhor possível da gente para que eles venham aqui e brinquem tranquilamente, sem nenhuma preocupação. E as pessoas que vêm para cá pensando de fazer alguma coisa errada aqui, meu amigo, pode pegar outro caminho, procura outro rumo, porque aqui se cair na nossa mão, vai direto para a polícia, vai ser preso, entendeu? Vai ser autuado, não tem nenhuma dúvida disso. Se a gente pegar aqui, aprontando aqui dentro, vai ser autuado do jeito que a lei diz que tem que ser.